Vamos lá É cheio de coisa É terminar isso aqui Minha fase Meu Deus Eita perna Teste essa fase Horrível Tem coisa aqui, tem coisa ali Vou gravar de novo Meu Deus Quase chata Quase chata Eu tenho um amigo Temos um coração Amigo Criar Criar Não tem nada pra lá Aí... Deixa ali... Deixa ali... Que luta? Pode falar... Meu Deus... Deixa ali... 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?